Não prometi que ia dar certo Nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu fim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e me dá na São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Treta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e eu de toque e você de jaqueta As grandes cidades, toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu vi o sol quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu poço de Pandora, sua mente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar e me beijou Café da manhã de Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá fora Quando você sai de casa eu fico sem domínio Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte Com o nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na perineta Vermelho sangue eu te toque Você de jaqueta Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acertada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá fora Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelos e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa porra que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Ligar pra nada não Que tá bom Tapa o som E quem não tá bebendo Bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria Logo nós deroeira Red vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navi do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar Que hoje eu vim pra esbagaçar Nessa cor E nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamo ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém roubar as fabrises Esse é o teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gama Enfim Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De arrasante Na nave Com os graves Tremendo o peito Bagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho Cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança O que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda É fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim Faz bagaça nessa porra E nois estar solteiro Deixa o som bater, nenén Até a policia chegar Se pedir pra baixar Nois vai pra outro lugar Oooooo Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco pretos na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto Na sacada as mudando tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ nave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto Um dia eu vi uma estrela de futebol Um dia eu vi uma estrela de futebol É impossível tentar esquecer Aquelas treta o cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professor dali achava foda Uma aparência meio fragilizada Era nó de quebrada nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar Entendeu? A tempestade que vai passar ninguém sabe E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva Água de mar só me lembra gostou de choro É salgada mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga água Derramada pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade e nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando Eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronto e o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares no apontado dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias Mandando as dedicatórias E um frasco do perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual, não posso fazer feio Se eu tenho um acredita, então nós dois tem meio Ou é a graça do sorriso egoísta Que não deu casa pra mãe, mas só desce champanhe na pista Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Gustavo! E avô? Mãe, tô indo falar com os moleques Gustavo, só não sai da frente da casa Que já já vamos levar as coisas, hein? E aí, cadê? Tá aqui, mãe Tá preparado? Preparado pra quê? Eu tô mal a sua! É você! Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, coçando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas dicas Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas dicas Dias sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do carai Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Outro sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos xaropando com o som desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas dicas Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas dicas Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sem Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona Os pivete jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com o som desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas dês Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas dês Esse é sensual, mete com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente É uma menschante É uma menschante O Billy O Scarberry Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer O maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível, segura minha mão Até o rodar tirou uma foto Se nó tivesse de moto não pegava não E hoje nóis bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nóis inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nóis bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nóis inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver Quando junta com amor, fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois, deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima, de paz, revólver, guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira É a mente bagunçada Com várias paradas E nós devolverá De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira É a mente bagunçada Com várias paradas E nós devolverá Dá pra nascer uma louqueira Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé Que hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé Amor e fé Amor e fé Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com volume Do som topado Lembrei do rolê Do mundo passado Lembrou? Provavelmente Mais tarde a rua truva Na vincerada E John Tex no porta lua Se vir de maio Vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca E ter que acender meu caldo Aí parceiro Hoje esse grave Vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho Até de manhã Fume que esconde E olha maloqueiro Aonde para as dona Vira vã Hoje é só grave E uísque nessa chola Carro na garagem É sem risco pra detran Tá inflamado logo Os policia cola Quando virar as costas Eu vou aumentar o som Hoje é só grave Uísque Uísque E grave Só grave Uísque Uísque Hoje é só grave Uísque Uísque E grave Só grave Uísque Uísque Eu tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro Pra sustentar o meu vício Se ocupar aquele espaço Com dez pá de meia nove E fazer mais barulho Que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme E eu tô sem sono Avisa lá guerreiro Que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono Aí parceiro Meu grave é a pedra Dentro do seu travesseiro Aí parceiro Hoje esse grave Vai tremer Minha saveiro Vou dar trabalho Até de manhã Fumei que esconde E olha maloqueiro Aonde para As dona Vira fã Hoje é só grave E uísque Nessa chola Carro na garagem É sem risco Pra detran Tá inflamado logo Os policia Quando virar as costas Eu vou aumentar o som Hoje é só grave O uísque O uísque E grave Só grave O uísque O uísque Hoje é só grave O uísque O uísque E grave Só grave O uísque O uísque Hoje eu não tô brinquedo não Mas tô com meu brinquedo Tô isento da culpa Se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave Simboliza alegria Cabo cheio de cara preta E as dona cheia de ousadia E hoje é só mais um dia Que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter Se minha dona aparecer Embriagado Sem razão Vai ser esparro Eu com copo de uísque Sem noção E com cigarro Foi mal Aí parceiro Hoje esse grave Vai tremer Minha saveiro Vou dar trabalho Até de manhã Fumei que esconde E olha maloqueiro Aonde para As dona Vira vã Hoje é só grave O uísque Nessa chola Carro na garage É sem risco Pra detran Tá inflamado Logo Os polícia Colar Quando virar As costas Eu vou aumentar O som Hoje é só grave O uísque O uísque E grave Só grave O uísque O uísque Hoje é só grave O uísque O uísque E grave Só grave O uísque O uísque Casa bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro O que que aconteceu Roupas na escada Garrafas de espumante Não sei de onde Essas dona apareceu Ouvi dizer que o freva Que foi até de manhã Só abaixar o som Quando o vizinho Charopou Botar até o uísque Na casinha do satã E quando assovi Meu cachorro nem acordou Hoje é só chola Tá Dubai Essas dona tão louca Maldadina a mente Copo de uísque Na boca Hoje é só chola Tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele Do papai Dessas garotas O meu barraco É coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito luxo Mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu Bem melhor Do que a vista da janela De um hotel Tá tipo Dubai Ressaca do carai Festa de malandro Tipo American Pie Garrafas espalhadas E aquele entra e sai Hoje eu tô mais pedido Que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo Que a morte é inevitável O barraco é pequeno Mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa É sabedoria É arrancar sorriso De onde não tem alegria Saber que meu barraco Pode se tornar mansão Pois Deus fez um banquete Só com um pedaço de pão Saber que minha caneta Fez de mim um bom poeta Que a rima bem escrita Me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda Várias patrícia cola A rua da quebrada Tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora Mais tarde é sorriso Se ontem fui tirado Hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada Garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o fevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a suviê meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente e copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito luxo Mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tá se perguntando, hein? Te deixa preocupado Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul Sempre tiras mais gata dos condor do lago sul Se tem uísque tem cerveja Um brinde que assim seja O beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tenho no volante te levando pros rolês Enquanto o sol se esconder Os vizinho não vão dormir O seu uís vai chorar E nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado Que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvi dizer que o fervo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa xola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente e copo de uísque na boca Hoje essa xola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota Outro Tchau, tchau.